Fala, galera! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai pedir um conselho sobre como descobrir se a nossa foto é boa ou não é e quais características a gente tem que ficar de olho. Então, roda a vinheta! Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Beto Gonçalvo aqui. Se é o seu primeiro vídeo no canal, seja muito bem-vindo. Se você já veio de vídeos anteriores, é uma grande honra ter você sempre por aqui, meu amigo. Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as nossas fotos, como que a gente descobre se a nossa foto é boa ou não é e para quem a gente pede conselhos. Então, eu já adianto para vocês, o vídeo de hoje está diretamente ligado ao perigo nas redes sociais. Não viu o vídeo? Olha o card aqui em cima, dá uma olhada nesse vídeo. Então, galera, é o seguinte, quando a gente pede conselhos sobre as nossas fotos para alguém, para um amigo, para um conhecido, a gente tem sempre um perigo correndo aí por baixo. Por quê? Porque a avaliação de foto é uma avaliação subjetiva, ou seja, uma pessoa pode gostar e a outra não. Então, isso está diretamente ligado a valores, ou seja, criação, o que a pessoa observou durante a vida dela, o que a pessoa gostou durante a vida dela. É muito parecido com o tipo de música. Uma pessoa gosta de rock, a outra gosta de sertanejo. Uma pessoa gosta de pop, a outra gosta de forró. Então, é muito ligado a isso, é muito ligado a essa subjetividade, a análise das nossas fotos, o gosto pessoal das nossas fotos. Isso é um perigo. Por quê? Porque dependendo da pessoa que você pedir, ela vai ter na bagagem avaliativa dela, da sua foto, todo o contexto. O que você é como pessoa? O que você é como gente? Qual a tua relação com essa pessoa? Então, isso é muito perigoso e pode trazer uma séria sequela para a nossa vida social, para a nossa vida psicológica. Então, tenham cuidados na hora que vocês forem pedir conselhos sobre fotos de vocês. Não é para pedir? Não, é sim para pedir, galera. Mas saibam escolher as pessoas que vão avaliar as fotos de vocês. Existem fotógrafos muito bons que avaliam fotos frequentemente no seu Instagram. A gente tem o Andrei, a gente tem o Ronaldo, a gente tem o Alê, a gente tem o Bruno, o Bruno Nonaki, que avaliam fotos de inscritos e fazem isso de uma forma muito boa. Mas existem outras pessoas que não têm essa política ou não têm essa curadoria na hora de avaliar uma foto. E isso é perigoso para o nosso psicológico. A minha intenção aqui é deixar vocês em alerta para o psicológico de vocês. Peçam a avaliação de fotos para pessoas que vocês conhecem, pessoas que vocês gostam e que vocês sabem que é bom no que faz. Não peçam para qualquer pessoa. Não se olhem ou busquem informações em grupos de Facebook. Porque grupos de Facebook é o que eu falo no perigo das redes sociais. Tem uma galera querendo só criticar. Tem uma galera querendo falar só mal. E isso pode sim trazer problemas psicológicos para vocês. Me foi solicitado para falar de algumas regras que podem melhorar as nossas qualidades. Entre elas são regras de composição, regra dos terços, proporção áurea. Galera, eu poderia ficar aqui falando diversas regras para vocês. E, honestamente, eu acho que isso é muito individual. Eu estava falando na conversa que eu tive com o Flávio, a gente comentou sobre isso. Que o mais importante da gente conhecer as regras de composição é a gente saber a hora de quebrar as regras de composição. Elas ajudam? Sim, elas ajudam. Vocês vão achar diversos livros e diversos sites explicando as regras de composição. Inclusive, canais no YouTube aqui explicando as regras de composição. Mas, a hora que a gente aprende e domina as regras, é legal a gente começar a quebrar essas regras. Para poder criar as nossas fotos, criar as nossas imagens. É importante sabê-las, é importante conhecê-las e é importante segui-las. Porém, a gente tem que saber a hora de quebrá-las. O vídeo hoje, galera, é um vídeo super curto. É um vídeo fora do tradicional, do tamanho do vídeo aqui do canal. Mas é justamente para isso, galera. É para alertar vocês ao perigo que a gente corre quando a gente pede avaliação para pessoas não preparadas. Para pessoas que estão apenas com o intuito de nos humilhar e nos prejudicar. Peça, sim, as suas curandarias para pessoas que vocês gostam e admiram. Peçam. Porém, tomem cuidado com algumas avaliações. Outra coisa. A nossa curandaria pessoal é muito importante. É eu saber se eu gosto ou não daquela foto. Algum outro detalhe do tipo, ah, aquela árvore não deveria estar naquele fundo. Aquela criança ou aquela cerca não deveria estar naquele lugar da foto. Ok, a gente precisa saber disso e a gente precisa corrigir esses erros. Mas tomem muito cuidado ao pedir curadoria para alguém. Isso é muito importante. A base desse canal é explicar sobre fotografia. É ajudar vocês a melhorarem as fotos de vocês. Mas o mais importante. O intuito do canal é ajudar vocês a crescerem como pessoas. É proteger o psicológico de vocês. Fazer com que vocês não percam e não desanimem no meio do caminho. Isso, para mim, é o que mais importa. Eu não quero aqui que esse canal seja para julgar vocês. Seja para menosprezar vocês. Eu acho que todos nós temos espaço na fotografia. Todos nós temos espaço no vídeo. Desde que a gente saiba, se unir a pessoas que querem o nosso crescimento. Críticas são positivas. Críticas são relevantes. Porém, a gente tem que saber avaliar quais críticas estão para nos diminuir e quais críticas estão para nos ajudar. Fiquem atentos com isso. Galera, muito obrigado por vocês estarem aqui. E se o vídeo foi importante, compartilhe o vídeo aí. Ajude o canal a crescer. Faz a gente chegar a mil inscritos, pelo menos até o final desse ano. Não é uma meta tão longe. Não é uma meta tão difícil. Eu conto muito com vocês. Eu quero muito fazer esse canal crescer cada dia a mais. E se esse vídeo ajudou vocês, compartilha. Já deixa o seu joinha. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. É isso. É um grande abraço. Um grande beijo. Muito obrigado por estarem aqui. Valeu!